Gostaria de agradecer a imensa oportunidade de trocar muitas ideias, mesmo para mim, uma pessoa estrangeira que chegou aqui com muitas dívidas, se vou perceber tudo, acho que sim, percebi mais que aprendizagem de gestão com potentes professores incríveis, uma mixtura da gente, dos diferentes sectores representados aqui com outros participantes, muito interessante. Um curso extraordinário que acho que há vezes que faltam palavras para escrever a verdadeira essência desse curso.